Marca significativa, quatro semifinais seguidas, não é pra qualquer um. Agora, fazia muito tempo que eu não via esse tipo de estratégia de anunciar uma escalação e mudar dois jogadores. Depois de anunciada a escalação, já queriam começar Thiago Neves e Ariel Cabral. Você entrou com o Frandi e o Orejuela, por quê? Primeiro, a gente esperava um jogo difícil como foi. Fizemos o 3x0 lá na quinta-feira. Nós sabíamos que a vantagem era boa, mas aqui o jogo seria duro. E porque entendemos que seria duro e nos preparamos para um jogo duro, é porque conseguimos levar a classificação aqui para a quarta semifinal seguida com esse grupo, sob o meu comando. É tão difícil, é porque a gente tem que valorizar, ter a humildade de saber entender as dificuldades que se passam, respeitar os adversários, todo mundo quer chegar, mas poucos chegam. Então, a gente sai muito feliz com a resposta que o time deu depois da parada para a Copa América. A questão dos dois jogadores é o seguinte, nosso departamento médico sugeriu que Ariel Cabral não fosse ao jogo. Mas Ariel Cabral queria ir ao jogo. E o técnico fica numa situação muito difícil quando tem um jogador querendo ir, como Ariel é, que é um guerreiro que sempre quer estar lá. que uma vez jogou contra o São Paulo.